E aí? Sejam bem-vindos ao Ligengar e a mais um vídeo sobre Sun e Moon. Eu sei que muita gente gosta das teorias que eu faço por aqui e logo logo vai sair uma nova. Mas no vídeo de hoje eu não vou especular sobre as novas versões não. Esse conteúdo é oficial e provavelmente a única grande coisa já confirmada para Sun e Moon. Como a maioria de vocês já sabe, Pokémon Red, Blue e Yellow foram relançados na eShop do Nintendo 3DS há algumas semanas. Com isso, voltaremos a ter acesso a combinações de golpes e Pokémon que não tínhamos há muito tempo. Voltaremos no futuro porque esses relançamentos serão compatíveis apenas com Sun e Moon. Ou seja, as duas novas versões sequer saíram e já podemos ter uma noção das novidades que pintarão em seu metagame. Mas antes de falar as estratégias mais úteis às quais teremos acesso, é preciso esclarecer alguns pontos. O que sabemos é que a compatibilidade entre os jogos existirá, mas não sabemos exatamente como. Claro, a transferência dos monstrinhos será mediada pelo Pokémon Bank, mas alguns detalhes não foram revelados. Como por exemplo, o fato de na primeira geração não existir Nature e Ability. Aliás, em Red, Blue e Yellow, os Pokémon sequer tinham gênero, além de não existir Shiny. Por fim, IVs eram chamados de DVs. Os ZVs eram calculados de forma diferente da atual. Special Attack e Special Defense eram uma única stat chamada Special. É provável que no processo de transferência, esses dados passem a existir através de uma randomização do sistema. Isso complicaria demais conseguir um Pokémon exclusivo de Gen 1 com atributos para o competitivo. Mas isso pode ser facilmente contornado caso os moves exclusivos da primeira geração possam ser passados por Breed. Ainda que isso seja bem improvável. Isso sendo viabilizado, fica fácil conseguir acertar Nature's Abilities e Evades. Do contrário, os Rex vão ganhar ainda mais força no cenário. Mas com tudo isso dito, bora ver quais são os sets que podem voltar a brilhar em Sammon. Em Red, Blue e Yellow, dois moves One Hit KO são aprendidos via TM. São eles Horn Drill e Fissure. Assim, Dilgon, Taurus, Omastar, Dragonite e Mew voltarão a ter acesso ao primeiro. Enquanto que do segundo, se beneficiarão Pokémon como Charizard, Blastoise, Nidoqueen, Nidoking e, principalmente, Machamp com No Guard Ability, que aumenta a accuracy de todos os moves para 100%. Reflect também será um presentão para alguns Pokés. Destaque para Chance e Snorlax, que poderão cobrir sua principal fraqueza. Outras walls que também terão acesso à tela são Porygon, Zapdos e Slogan. Aliás, a Chance vai se dar super bem com toda essa novidade. Além de Reflect, ela terá acesso a Try Attack, um poderoso Stab com boas chances de causar o inimigo um status negativo. Alakazam e Wigglytuff também passarão a contar com o golpe em seus Move Pulse. Apesar do tipo normal não ter nenhuma vantagem ofensiva, com um pouco de sorte e Predict, Try Attack pode ser bem usado em casos de Switch para paralisar, queimar ou congelar o adversário. Eu acredito que estes sejam os principais sets que aparecerão graças ao relançamento das versões originais. Não são muitos, mas você pode ver aí na sua tela a lista completa dos TMs dos jogos e procurar alguma estratégia interessante e viável que tornaremos a poder usar. Então é isso galera, espero que tenham gostado desse vídeo. Se puderem, deixem seu curtir aí para dar aquela moral na divulgação. Se você já for inscrito, compartilhe o canal com os amiguinhos. Se ainda não for, clica logo nesse botão de se inscrever aí e vamos que vamos. E não esqueça de vestir seus shorts, porque eles são bem confortáveis e fáceis de usar. Muito obrigado por tudo, pela força de sempre e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.